No Marketing Recap de hoje, eu fico com um dia de bastante volatilidade, tanto no resultado do dia, quanto nos mercados. O dólar ameceu com bastante força e já fui colocador bem no começo, bom duas ou três operações, dinheiro no bolso, depois ele começou a falhar, entreguei boa parte. Fui olhar pro índice, lindo momento de venda também, entrei, dinheiro no bolso, mas os pullbacks estavam enormes. 5 minutos varava todas as médias, me sopava só pra voltar a cair. Enfim, fui dividido com vermelho, algumas vezes até encontrar um ótimo ponto com esse ganho perfeito, entrar, aumentar a disposição e terminar amanhã. Fiquei aqui por falar quais pontos eu entrei, por que entrei, como é que foi essa volatilidade toda, como é que nós terminamos o dia com a continha do CopyTrade. Não esquece de curtir o material se você gostar e se inscrever no canal. Forte abraço! Market Recap de hoje, segunda-feira, com fechamento de R$322,00 no índice. Menos 20 no dólar, cara, que situação foi essa no dólar? Quero até começar a falar dele primeiro, até estar aqui o resultado. Veja como o resultado de hoje meio que reflete a flutuação do gráfico. Eu já até fiz essa comparação uma vez, como eu opero ali na tendência, normalmente o meu gráfico do dia de resultado reflete um pouquinho do que aconteceu aqui no mercado também. Tudo tranquilo, máximo drawdown foi de R$350,00, saída no alvo lá de R$300,00, tudo dentro do programado ali. Mas eu odeio começar amanhã indo bem legal para o positivo, não tinha nenhum tique no negativo, o dólar amanheceu muito forte, eu fui comprador uma, pullback, duas, três vezes para depois começar a entregar. A gente vai falar disso já já. E aí, o que acontece? Quando eu tenho dois ativos andando bem na manhã, dificilmente você vai conseguir operar muito bem os dois. Ou você vai operar bem um, ou outro, ou operar ruim os dois. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo de manhãzinha aqui. Sorte que eu percebi exatamente cedo ali que não ia rolar, eu não ia conseguir me dar bem operando os dois. E aí eu parei de operar dólar. Falar um pouquinho sobre o que eu fiz. A abertura do mercado, meu alvo estava no R$426,00, máxima do movimento inteiro lá da semana. No movimento explosivo para romper o R$400,00. Então eu estava de olho nele, a gente amanheceu como uma puta de uma força compradora, saindo das médias. Eu já estava de olho no gráfico de 240 minutos. Olha que padrão lindo que a gente fechou o dia de sexta-feira. Eu já estava olhando, se a gente amanhecer aqui para romper, dá uma olhada a importância de ver esses gráficos maiores. Já estava pensando, se o dólar amanhecer rompendo esse pivôzinho, ou querendo ir buscar o meu alvo, vai ficar lindo uma barra inteira de 4 horas. Ele amanheceu, metade dessa barra aqui ele montou no gráfico de 1 minuto, nos primeiros 2 minutos. Então adianta olhar agora e falar assim, nossa, mas era fácil. Não, porque cara, no primeiro minuto ele já fez isso aqui, isso aqui, ele amanheceu meio atrasado, isso aqui é o primeiro minuto. O que eu fiz? Eu comprei o primeiro pullback na VWAP, já falei bastante sobre essa setup, o primeiro pullback de 1 minuto, quando o mercado está forte, toca VWAP. Entrei, saí perto da máxima aqui, dinheiro no bolso, fiz 8 pontos em uma fração de segundo. E aí foi quando eu fiz essa primeira porrada aqui, percebe que essa porrada daqui, olha lá, foi às 9 e 1, está vendo ali? 9 e 2, está vendo ali? 9 e 2, foi exatamente naquele segundo quêndro do dólar. Linda compra, um contrato só, sai lá, dinheiro no bolso, falei, putz, estou olhando para um mercado que quer ir pegar o meu alvo lá. Segundo pullback na região do 400, se achou o comprador, comprei de novo, tá? Boom! Não, deixa eu ver, não foi a segunda, essa foi a primeira, a segunda eu acabei estopando aqui no 0 a 0, um pouquinho para baixo, só 2 pontos. Foi justamente esse cara aqui, eu comprei, ele não subiu de imediato, tá? Ele demorou um pouquinho aqui, acabei saindo e ele explodiu para cima. E aí o que aconteceu? Eu tomei, acho que esse stop duas vezes aqui, bem curtinho, mas ele estava muito na cara de que ia lá para a região dos 410, 415. Então eu tomei dois stops curtos, ó, e depois no terceiro, boom! Acho que foi bem aqui, ó, compra da região do 401, 402, saindo 408. E aí ele começou a criar esse tipo de formato aqui, ó, tá vendo? E aí eu falei, cara, eu vou estourar nesse cara, jogo na manhã, vou comprando e seguindo a média e vou me dar muito bem. E aí o que aconteceu foi que eu fui segurando essa operação aqui na média e eu tive essa falha aqui, ó. Vraau! Aqui eu cheguei a aumentar de posição, né? Eu estava comprado mais ou menos aqui, ele não estava perdendo média, ele rompeu 415, eu aumentei de posição nos 5 minutos, estava bem legal, ó, ó. Ia fazer um pivô e aí com tudo, e aí ele voltou. Ele voltou, eu estava com três contratos aqui, então rapidinho ele entregou tudo e acabou me estopando aqui. Num loss pequeno, mas eu já fiquei meio frustrado, falei, putz, deixa eu já deixar aqui para ele ir falando, né? Já fiquei meio frustrado. E aí acabei não olhando mais para o dólar, ele veio para baixo aqui. Quando é que foi que eu acabei perdendo de novo no dólar? Olha, hum, aqui, ó. E aí ele foi, ele voltou para as médias e eu estava comprado nas médias, estava bem legal. Aqui eu aumentei de posição mais uma vez e aí ele rompeu, tá? E foi lá para ver o up, né? Tranquilo, é o que acontece, ele rompe. Eu só estava correndo muito risco, muito cedo, com a esperança desse cara explodir, porque estava muito bonito lá. Não me arrependo também, mas aí o que acontece, bom, acontece que o meu resultado saiu de um dia tão bom, né? Para começar, aqui, ó, você está vendo aqui, foi bem aqui, olha lá, às 9h40, foi bem aqui, na hora que eu comecei a recuperar, ó. E aí ele voltou para cá, então aqui eu estava meio que no dólar ainda. Recuperei, aqui ele ficou na média, sobe e desce, sobe e desce na média, vai, não vai, vai, não vai, posição no dólar, tá? E aí ele rompe média para baixo, né? Essa hora aqui, rompe. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, rompe média para baixo e vem na view up. Eu acabei tendo que estopar. Outra vez, e aí foi quando o meu P&L ali, foi quando o meu resultado começou a beliscar ali a região dos 200, ele já estava com 3. E o mercado estava grande, né? Então aquela queda que ele deu, foi uma queda que, cara, parece que é pequenininho aqui, ó, mas foram 25 pontos de queda. O mercado ficou bem grande, né? Deixa eu comprovar aqui que eu não estou falando besteira, mas é isso, o mercado ficou bem grande. E aí, deixa eu ver. Ah. Ó, ele perdeu aqui do, do, o 414 e veio para lá no 04, né? É, 10 pontinhos. E aí, eu estava de novo ali perto do topo, comprando a média para explodir, tive que estopar. Estopei curto, mas com 3, com 3 contratos, você já começa a ver esse cara ficar negativo. E aí, eu falei, não, chega, é, não vou, não vou olhar mais, mais para o dólar, vou olhar para o índice. E aí, no mesmo tempo, né, o índice literalmente estava bem melhor. Foi quando eu comecei a fazer dinheiro, né? Porque enquanto o dólar estava travado para romper aquela máxima devagar, né, o índice estava aqui já na VWAP, né, na região, que horas era aqui, ó, região de 9h40, mesmo horário lá, para vir romper mínima. Primeira operação no índice foi a falha de VWAP. Eu já falei bastante sobre essa setup bem interessante ali, né, vendendo aqui para sair embaixo do rompimento de mínima. Aqui, eu comecei a tomar alguns stops, porque eu estava seguindo a média e ele, ah, estava seguindo a média e ele começou a romper média para cima. Por isso que meu resultado está assim, né? Aqui, eu comecei a recuperar no índice, ó, e aí ele começou a romper média para cima. Eu estava vendendo a média, começou a cair, acabei chegando ali de novo no 0x0, até ele, bum, tomar fumo, vir romper mínima, e aí eu voltar a recuperar esse cara aqui com a ida até o 0x0, e aí eu comecei a ficar positivo, né? Por quê? Porque aí ficou legal, porque ele rompeu mínima e aí eu comecei a fazer as coisas que eu sei fazer bem, né, que é entrar, aumentar de posição, volta na média, eu vendo mais, aumento de posição, saio, parou na média, eu vendo mais, mas aqui foi quando eu fui bem para o positivo, lá na região dos 220 positivo, esse cara aqui, ó, 11h15 da manhã, bem aqui perto dessa brigaiada toda. E aí eu terminei, claro, com essa linda derretida e rompimento de mínima, né? Minha última operação foi esse pullback na média para romper mínima, pullback na view up, né, para romper mínima, com micro pullback de um minuto pós rompimento e vindo romper de novo. Ele está vindo caindo aqui, acho que é um canal de baixo, então provavelmente ele vai continuar caindo devagar, mas para o que eu faço e gosto de fazer, ele já parou, né, agora já está com pouco momento e é isso. Segunda-feira eu não vou ficar aumentando a minha estadia aqui, né? Continha do copy bem legal, a gente teve um dia de loss na sexta-feira, entreguei uma perda pequena, então é mais ou menos isso, um passo para trás, dois para frente, um passo para trás, dois para frente. Hoje nós estamos em 1.400 no copy, linda curva, pullback saudáveis, perdas pequenas e dias melhores. Se você tiver interesse de participar do copy trade, esse é o único copy trade que tem aqui o Market Recap, explicando o que aconteceu, link está na descrição, o copy trade da B3, também temos o copy trade do Forex, né? Nesse momento eu estou vendido no euro e tenho uma posição no semanal, na prata, né? Mas a gente está bem positivo no total, está bem interessante, a coisa está bem legal. Também temos aqui o link na descrição, bacana? Não é inscrito, se inscreve, deixa uma curtida e vejo vocês no próximo Market Recap.